E aí pessoal, estamos aqui no canal Borogodó Literário E hoje eu tenho uma resenha nova pra vocês Eu vou falar de todos, mas eu vou só mostrar Justo nessa hora, isso aqui tá latindo Só um minuto, isso aqui O canal está completando aí quase um ano na atividade Afinal, atingimos os mil inscritos aqui, são uns mais de mil agora Vocês terão seis ou sete vídeos aí sobre o meu bookshelf Música Vou falar sobre livros Vou indicar um top 5 de livros que eu acho que tem a ver com esse clima natalino Isso mesmo, o Borogodó decidiu nesse mês de abril Entrar nessa loucura chamada Vlog Everyday April Hoje é dia de book haul, book haul, book haul Todos os livros que eu recebi no mês de maio, vocês vão conferir agora Música O Borogodó está em festa hoje Parabéns Parabéns para o Borogodó Nesses dois anos eu quero agradecer a todo mundo que indiretamente ou diretamente me ajuda muito no canal Principalmente o Bruno, meu marido que sempre compartilha comigo as vitórias e comemora comigo O Victor, meu irmão que me incentivou a manter o canal, que sempre fala pra eu desistir e me estimula E também agradecer a todo mundo que eu conheço nesse mundo booktuberiano aí Que é meu amigo, que está do meu lado Você sempre está abraçado aí, você que sabe que é meu amigo E aos meus seguidores que sempre me acompanham, que compartilham muito nas redes sociais Que estão comigo desde o começo ou que estão desde agora Muito obrigada Que vocês continuem aí acompanhando todas as novidades que rolam aqui no Borogodó E compartilhem também, porque afinal agora eu vou falar um pouquinho sobre o presente que eu estou dando pra vocês Em comemoração a esses dois anos Teremos um sorteio aqui no canal, um mega sorteio Serão três vitoriosos aí Primeiro, segundo e terceiro lugar Vamos conferir aí o que vocês podem ganhar no sorteio Primeiro lugar Uma almofada lindinha que imita o escudo do Capitão América E eu sou teen Stark, mas ok, eu fiz um teen Cap E eu espero que quem ganhar essa almofadinha aí faça bom proveito Ela é uma gracinha pra colocar pra decoração E ficou muito fofinha Ganhará também Cidade dos Etéreos, de Ransom Riggs O segundo livro aí da série Orfanato da Senhorita Peregrino para Crianças Peculiares Eu já falei super bem desse livro aqui no canal Tem resenha dele E como ele é meu queridinho aí desse semestre Eu decidi colocar ele pra sorteio É uma edição de capa dura digníssima Que com certeza você vai gostar se você ainda não tem aí E é uma cortesia da intrínseca O grupo editorial recorde vai ceder pra gente no sorteio A Inglomável Sofia de Georgette Heyer Então a pessoa que ficar em primeiro lugar ganhará esta obra aqui Juntamente com esta daqui Olha só que beleza Um livro de fantasia e um livro de época pra compor a este estante Quatro Bottoms E esses Bottoms são do Harry Potter Temos a Casa Grifinória A Cornival A Lufa Lufa E a Sonserino Ganhará também 10 marcadores Olha só A loja para todo leitor Que é parceira aqui do canal Vai enviar um kit com dois brindes dentro aí Provavelmente vai ser um colar Ou ser ou algo do gênero Ela faz coisas lindas E vocês tem que conferir Então acessem a lojinha dela Vai estar na descrição aqui E aproveitem pra comprar Mas o vencedor em primeiro lugar Ganhará um kit aí Que ela não revelou Mas quando eu souber Eu coloco aqui na descrição Segundo lugar Um emotion apaixonado Ai que coisinha mais sopa É lindo Pra colocar na sua estante também Ou na sua cama pra decorar Em cortesia O grupo editorial record Com o selo Verus Irá ceder o maravilhoso Digníssimo Mentira Perfeita Que eu trouxe resenha também aqui no canal É um romance digníssimo Que merece estar aí em suas mãos Ganhando a 3 Bottoms Dessa vez os Jogos Vorazes Jogos Vorazes Em Chamas E A Esperança E tem lá também sete marcadores Terceiro lugar Esse marcador de páginas Chuquinho Do Harry Potter Olha só Tem o Harry E tem o Pão de Ouro aqui Em duradinho Ganhará também a Estela Os Instrumentos Imortais Que fui eu mesma que fiz E tem tutorial dela aqui no canal O livro Os Guardiões As Crônicas dos Leais Do Gabriel Mariano Eu já falei um pouquinho Sobre esse livro No Book Hall De maio E ele É o primeiro livro Que ele está lançando Pela editora Coerência Ele é uma gracinha Gente Vou deixar aqui também O link pra vocês poderem Comprar o livro Mas ele estará Pra sorteio Pra quem ficar em terceiro lugar Juntamente com ele Nós temos Bottom Do livro E Dois marcadores Um dos Guardiões E o outro Por lugares incríveis Agora que vocês já sabem Quais são os brindes Que estão rolando Vamos conferir As regras Para a participação Nesse sorteio Deve ser inscrito Aqui no canal Borogodó Literário Deverá preencher Um formulário Que vai estar aqui Embaixo na descrição Com o seu nome Completo Com o seu ingresso Com o seu ID Do Youtube O link do compartilhamento Desse vídeo aqui Do aniversário De dois anos Do Borogodó Em qualquer rede social Pode ser no Youtube Pode ser no Twitter Pode ser no Instagram Pode ser no Facebook Mas você deve colocar O link aqui Para eu saber Que você compartilhou O vídeo Por que isso? Bom, primeiro Que o sorteio Começa hoje E ele terá encerramento Quando o canal Completar 3 mil inscritos Por isso que eu preciso Do seu ID Do Youtube E também Do seu link De compartilhamento Porque daí Eu vou saber Que você compartilha Bastante Para muitas pessoas Também se inscreverem Aqui no canal Então a meta É 3 mil inscritos Me ajude E você terá Mais chances De concorrer A esses prêmios Mais rapidamente Lembrando que o sorteado Deverá residir Aqui no Brasil E se você seguir As redes sociais Da editora Do grupo editorial Record E também Da editora intrínseca Você pode ganhar Uns pontinhos a mais Aumenta a sua chance De ficar em uma boa Colocação Nesse ranking De 3 prêmios Mas é isso Eu espero que vocês Tenham anotado Na sua agenda Esses detalhes E participem Desse sorteio Vou deixar tudo Explicadinho Aqui na descrição E também no formulário A gente se vê Então em um próximo vídeo Aqui no canal Então estamos em clima de festa E aquele beijo Muito obrigada Muito, 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 muito Obrigada a todo mundo Que me segue Vamos ver Tchau